É isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Braz com mais uma novidade aí, banjolim, beleza? Esse banjolim aqui já foi vendido aqui, pra você ver a escala dele aqui, o braço maior, a escala aumentada aqui, ó Aqui já é um sol maior, aqui é um lá maior, aqui é um si maior, aqui é um dó maior, aqui é um ré maior E aqui embaixo um mi maior, beleza? Você vai tá fazendo esse acorde aí, então você tem a vantagem que o braço dele é aumentado, ó Você pode fazer as notas até lá embaixo, ó Beleza? E esse aqui já foi vendido, beleza? Se você quiser comprar um desse aqui, é só mandar um e-mail pra mim, emersonbrasa.gmail.com Vou entrar na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Tem um azul também, são diversas cores, azul, preto, amarelo, verde e branco Você pode encomendar aí o seu também Mais um aqui também vendido Tá tirando o somzinho pra vocês aí, beleza? Vou tá mandando pra você, ele elétrico também, beleza? Compre lá e pague até 12 vezes no cartão, beleza? Emersonbrasamusic.com.br Valeu!